Vamos em nome de Jesus, vamos ler, tem respostas maravilhosas aqui, Deus abençoe viu, vamos ler Gênesis, capítulo 45, Diga Senhor, fala conosco, diga assim, se o Senhor quiser, por sua misericórdia, fala comigo, diretamente Senhor, Pouca gente quer isso de verdade, que quando a gente quer, a gente termina dizendo, glória a Deus, aleluia, não é? Tem um fervor de vitória na hora, glória a Deus, Deus abençoe Lafayette, chegaram de viagem, Deus abençoe, Gênesis 45, versículos 9 e 10, e logo vamos para Gênesis 47 e versículo 27, vamos ler, 45, 9 e 10, do livro de Gênesis, Bereshit, no hebraico, 9 e 10, Apressai-vos, e subi a meu pai, e dizem-lhe, assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, e não te demores, e habitarás na terra de Gózen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens, 47, 27 o versículo, assim habitou Israel, na terra do Egito, na terra de Gózen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito, a palavra de Deus, que o Senhor abra todas as suas maravilhosas e poderosas portas, e venham dos céus, as suas surpresas agradáveis, os que são crentes e concordam, os que creem e querem, digam amém Senhor, Tomem assento Eu quero ministrar sobre o tema, o Senhor nos dando a palavra Fuja para a terra de Gózen Fuja para a terra de Gózen Qual que é o tema? A história um pouco resumida do que está acontecendo aqui Foi o José que agora foi convocado pelo seu pai Para passar pelas montanhas de Golã Procurar os seus irmãos, levar mantimento, trazer notícias José não sabia que era a última vez que ele estava na sua casa E que passava por aquelas campinas Porque ele não haveria de voltar mais E ele vai, acontece o que acontece Seus irmãos não querem ouvi-lo Seus irmãos não tem diálogo com José Seus irmãos tem inveja de José Seus irmãos tem revolta com José Seus irmãos tentam matar José Eles elaboram um plano para que José fosse morto Mas acontece uma intervenção E primeiro a gente sabe que foi do céu Para que José não fosse morto E ele passa agora a ser oferecido Para como escravo ser vendido uma caravana de ismaelitas E de repente José é vendido como escravo E levado para o Egito Até aqui a gente pode pensar Como pode o menino que andava com Deus Que tinha bom testemunho de vida Que não era desonesto como seus irmãos Sofrer mais que seus irmãos Pagar um preço que os seus irmãos deveriam pagar Como pode aquele que está mais próximo de Deus E que honra a sua família Estar sofrendo mais do que aqueles que são desonestos Mas se você olhar a Bíblia A história vai se repetir com várias pessoas Porque Deus pega o honesto Para melhorar o honesto Deus pega o servo Para melhorar o servo Cada vez que Deus prova um fiel É porque ele tem um plano estabelecido pelo céu Cada vez que ele prova um fiel É porque ele tem um plano estabelecido pelo céu José agora é vendido para a casa de Potifar Conhecemos a história Ele vai para a casa de Potifar Se torna um bom administrador A casa prospera Vem o levante da mulher Dizendo que o José queria deitar-se com ela E na verdade era o contrário A mulher que queria deitar-se com José Há uma injúria E o honesto de novo É levado para a prisão O fiel de novo É levado para a prisão O mais fiel a Deus É o que está mais sofrendo do povo de Deus E ele na prisão Passa tempo A prisão prospera Porque onde tem um servo de Deus Que não deixa Deus apesar da prisão Que não deixa Deus apesar da escravidão Onde ele tiver Deus prospera E Deus faz a diferença Mas depois de revelações Esquecido Fica dois anos na prisão Daqui um pouco Se lembram de José José Resumindo Se torna governador do Egito O faraó teve um sonho O sonho de faraó Revelava sete vacas gordas E sete vacas magras De repente ele vê Aquelas vacas gordas Tão gordas E parece que a coisa vai ser boa Mas agora vem sete vacas magras E consome as gordas O povo daquela época Ficava de olho no sonho Dos seus líderes Dos faraós Por exemplo Nesse caso Se o faraó sonhasse coisas boas Coisas boas viriam para o povo Se o faraó sonhasse coisas ruins Coisas ruins viriam para o povo Então tinha aqui uma suspeita terrível Mas José dá a interpretação A faraó Do que haveria de acontecer Sete anos de fartura viriam Mas logo após Sete anos de muita fome Aconteceria no Egito José é eleito governador do Egito Somente faraó estava acima de José agora Resumindo a história E José vai administrar Esse tempo de fartura No tempo de fartura José tira 20% de cada colheita E ele faz uma reserva maravilhosa E a economia de José É uma economia boa Para a gente ter Para a nossa vida E esse José agora Na época das sete vacas magras Ele tem a fartura Que o Egito precisa E fartura Que outras nações precisam E o Egito Dobra a sua riqueza Neste tempo Porque há Um servo de Deus Na administração De repente Os irmãos de José Vão para Buscar no Egito Comida Porque há fome Na terra de Canaã E se você olhar para o mapa No delta do Nilo Gozem está aqui E você vem Sobe um pouquinho Canaã está aqui E de repente Chegam os irmãos José reconhece Resumindo também E começa aquele tratamento De José com seus irmãos Coloca o vaso No saco De cereais E vem aquela acusação E ele pega E chama a atenção Eles não reconhecem José E eu estou resumindo Porque eu tenho Que ficar somente Na palavra revelada Ok? Aí de repente Há aquela Mas vocês não tem um irmão Mais novo? Cadê um? E aí começa tudo Até que José Se revela aos seus irmãos Quando José Se revela aos seus irmãos Há choro Há pranto Né? E os irmãos Estão preocupados Por quê? Porque José O servo de Deus Tem um coração bom E está olhando Para os seus irmãos Com ternura E entendendo O plano de Deus Mas aquele que tem Um coração mal Olha para José E pensa Agora ele vinga E mata todo mundo Porque agora Ele tem poder Irmão Sonda o seu coração Sonda o seu coração Se você vive Pensando mal Das pessoas É porque o seu coração É mal Se você vive Esperando Que as pessoas Retalhem Que as pessoas Sejam más Que as pessoas Estejam te perseguindo Seu coração É mal Tenha um coração Bom Olhe para as pessoas Com o olhar de José Com o olhar de bondade Com o olhar Que vê de Deus Algo agindo Deus está fazendo E permitindo isso Mas ele pode Me usar Para ajudar Estes irmãos Estas pessoas Os irmãos José Ficaram com suspeita Mas José Se revela Mostra-se misericordioso E fala para eles Olha Fala para o meu pai Meu pai vive Vive Papai vive Aleluia Diga para ele Que José vive E que José Tem uma terra Para ele aqui Para ele Para todos Que subirem Estudiosos brigam Entre o número 70 E o número 77 De pessoas Que subiram Para o Egito Mas José Vem para cá Que eu vou cuidar De vocês Eu tenho poder E eu vou usar o poder Para cuidar de vocês Enquanto os maus De coração Esperava que o poder Matasse eles O bom de coração Diga Diz Deus me deu poder E eu vou cuidar De você Aleluia E Jacó Vem com esses 70 Ou 77 E José Diz Ó Quando o faraó Perguntar Para onde Querem Diga Para a terra De Gózen Essa palavra No hebraico É Góxen Mas não tem Tradução Para ela Por isso Os estudiosos Acreditam Que a palavra É egípcia E faz todo Sentido Porque está No Egito E aí o sentido Seria Aproximar-se É a terra Da aproximação Então Agora Eles chegam Diante de faraó Resumindo a história E dizem Olha Nós queremos A terra De Gózen E faraó Prontamente Cede a eles A terra De Gózen Porque havia Gratidão Por José Porque José Abaixo de Deus Era a razão Do Egito Não está Passando fome E ainda está Crescendo Economicamente Querido Haja misérias Na terra Mas Deus Pode usar Um homem Para prosperar Uma nação Então Agora o povo Sobe Para a terra De Gózen A terra De Gózen É uma terra Fértil É a terra De gado E o Israel De Deus Que ainda Ia acontecer Muitas coisas Para se tornar O Israel Esse Israel Sabe lidar Com gado Esse Israel Sabe lidar Com agricultura E eles foram Para o lugar Certo E na terra De Gózen Plantando Dá Criando Prospera E eles estão Na terra De Gózen E é interessante Que o texto Que nós lemos No versículo 27 Habitou Israel Na terra Do Egito Na terra De Gózen E nela Tomaram Possessão Frutificaram E multiplicaram-se A terra De Gózen É a terra Onde se Frutifica E a terra Onde se Multiplica Aleluia Glória a Deus E é interessante Que eles vão Passar nessa terra 430 anos Quando eles Entram na terra De Gózen Ainda há 5 Anos De seca 5 anos De fome Mas haveriam De ser cuidado Aqui como nunca Na terra De Gózen Estavam fora Da terra De Canaã Estavam Deslocados Do lugar Deles Mas estavam No lugar Onde Deus Apontou Onde Deus Queria Por isso Haveria Bênção Naquele lugar Haveria Multiplicação Naquele lugar E haveria Frutificação Darás Eu tenho Uma palavra De Deus Para nós Nesta noite Fuja Para a terra De Gózen Nós não estamos Enfrentando Sete anos De fome Sete anos De seca E nem estamos Sobre a administração De um faraó Mas nós estamos Enfrentando Um tempo Sem precedentes Nós estamos Enfrentando Um tempo Assustador Até Um tempo De mortes Um tempo De pavor Um tempo De autoridade Se levantando Contra as coisas Honestas e justas Estamos enfrentando Um tempo Sem precedentes É hora De acordar É hora De ouvir Não a voz De José Mas é hora De ouvir A voz Da profecia Que o Senhor Tem usado Para falar Conosco Por seus Diversos Vasos É hora De ouvir Não José Mas Jesus Cristo De Nazaré Ele tem Uma terra De Gózen Gadamassu Ele tem Um lugar Que frutifica Ele tem Um lugar Que multiplica Se você Observar Nós temos Ouvido Nesses dias Pessoas Fieis A Deus Dizendo Era um tempo De miséria Mas eu tenho Alcançado Bençãos É um tempo De dificuldade De desemprego Mas o Senhor Tem cuidado De mim Como nunca É um tempo Que as empresas Estão fechando Mas a empresa Que eu estou Ela está Crescendo As vendas Aumentaram Dará Shadai Há testemunhos Para glorificar O nome De Jesus Cristo Há testemunhos Para exaltar O nome De Jesus Então O que seria A terra De Gózen Nesse tempo De Góxem É a terra Daqueles Que estão Próximos De Deus Adas Utamai Aleluia Com Jesus Cristo Não é O lugar Geográfico Mas é A realidade Espiritual Da minha Vida Se eu estou Aproximado De Cristo Se eu estou Com Cristo E Cristo Está comigo Onde plantar Os pés O Senhor Está comigo Onde eu estiver O Senhor Está comigo Se eu ando Segundo a palavra De Deus Se eu ando Segundo o apontar De Deus Se eu ando Segundo a direção De Deus Onde eu estou A multiplicação Onde eu estou A frutificação Onde eu estou Os anjos do Senhor Acampam ao redor Onde eu estou A graça do Senhor Está Onde eu estou A bênção do Senhor Está O segredo da vida De um crente Não é Se ele está Nas campinas Verdejantes do Jordão Não é Se ele está No deserto Não é Se ele está No monte Não é Se ele está Nos vales Não é Se ele está Na caverna Não é Se ele está Fugitivo De inimigos Não O segredo Da vida Daqueles Que tem Deus É se eles Estão Em Deus É se eles Estão Em Cristo É se eles Têm fé No Senhor Jesus É se eles Estão Entregues Ao Senhor Jesus Esta É a terra De gozem De gozem Do século De gozem Aleluia Então É aproximar-se De Deus Chegai-vos A Deus Ele se chegará A vós Chegai-vos A Deus Ele se chegará A vós Entenda A primeira Atitude Aqui não é De Deus Deus já fez Tudo O que deveria Ser feito Deus já fez Tudo A cruz Na cruz Jesus disse Está consumado Tetelestai Está Consumado Ou seja Tudo foi pago Tudo foi feito O que tinha Que ser feito Já está Consumado Abanax Chutai Agora é conosco Agora é com você Chegai-vos A Deus Deus se chegará A vós Alimpai Os corações Limpe As mãos Limpe Os olhos Se quebrantem Diante de Deus Se acheguem A Deus Ele se chegará A vós Vinde Amém Todos vós Que estáis cansados Sobrecarregados Oprimidos Eu Vos aliviarei Agora é a parte Sua É a parte De você se levantar De você orar De você buscar De você santificar De você olhar Para o céu E dizer Eu quero é o céu Eu quero é o Senhor Da terra E o Senhor Do céu Que é Jesus Cristo Ei Fuja Para a terra De Gósen Este mundo É mau O assaltante Está lá fora O criminoso Está lá fora As drogas Estão lá fora O vício Está lá fora A prostituta Está lá fora O prostituto Está lá fora O malfeitor Está lá fora A peste Está lá fora A praga Está lá fora A covid Está lá fora O mal Assola Ao meio Meio dia A peste A peste Perniciosa Está lá fora O laço Do passarinheiro Está lá fora Os inimigos Da nossa alma Estão lá fora Macaxandai Fuja para a terra De Gósen Fuja para a terra De Gósen Na terra De Gósen A frutificação A bênção De Deus O segredo é O lugar onde eu me Aproximo De Deus Eles não estavam Irmão Charles Deus abençoe Com a família Eles não Eles não Estavam ali Por uma preferência Pessoal Era uma direção De Deus E aí Chega os dias Das pragas Quatrocentos E vinte e tantos anos Aconteceram já O faraó Que amava José Morreu As coisas Pioraram Para Israel Foram feitos Escravos Foram Subjugados Escravizados Se tornaram Pessoas Angustiadas Mas eles Estavam Na terra De Gósen A questão Não é se eu estou Angustiado Se eu estou Sendo escravizado É se eu estou Ainda Onde Deus Mandou eu estar Se eu ainda Vou permanecer Onde Deus Mandou eu estar Isaac Está orando O que é Isaac? Olha Senhor Eu Aqui está Feia a coisa É uma seca Sem precedentes Senhor Gênesis 26 Então Senhor Me leva para outro lugar Onde tem Não tem seca Eu quero que o Senhor Me dê a resposta Senhor Isaac Sim Senhor Fica aí É O segredo É se eu estou Ainda Na vontade De Deus Onde Ele falou Para ficar Bará Curtar Chamar A Bíblia diz Em Gênesis 3 Em Êxodo 3 14 Que Deus É o Deus Que ouve o clamor Deus ouviu O clamor Do seu povo Por que Que Deus ouviu o clamor Porque o povo orou Lá da terra de Gózen Não adianta Orar fora Da direção De Deus Se você está Fora da direção De Deus A oração Que Ele vai ouvir É Senhor Me coloca Novamente Na tua direção Me coloca De novo No centro Da tua vontade Da lá mais Aí Ele vai trabalhar Só para te levar De volta Para o centro Da vontade Dele Mas se você Está no centro Da vontade Dele Aplicando Essa palavra Se você Está na terra De Gózen Fala Deus tem Ouvidos Para ouvir O que está Acontecendo Senhor O Egito Nos tornou Escravos Esse povo Aqui está Tratando a gente Mal A coisa Está feia Estão Mandando matar As pessoas Aqui Senhor Senhor E Deus E Deus Ouviu O clamor Do povo Que orou Na terra De Gózen Anamacachudai Fuja Para a terra De Gózen Lá Deus Ouve A oração Moisés Mas eu Tenho ouvido O clamor Do meu povo E está Na hora De libertar Meu povo E eu Sei que o Faraó Não vai Querer Então eu Vou te Usar Para trazer Dez Pragas Para o Egito E agora Dez Pragas Para o Egito Mas a terra De Gózen Faz parte Do Egito E agora Agora avisa Para o meu povo Para permanecer Na terra De Gózen Porque lá Não vai haver Praga Nenhuma Você está Na terra Na terra De Gózen Você está Aproximado De Deus Você está Na direção De Deus Araco Shabbai Hoje Deus tem Multiplicação Hoje Deus tem A benção Da multiplicação Neste lugar Nesta casa Para a sua vida Neste lugar Onde o culto Está chegando Para a sua vida E para esta casa Para este lugar Arama Surabai Tem uma pessoa Pela internet Que está Numa sala Num lugar assim Parece sala Não sei Não estou vendo Bem certo Mas estou vendo Uma mesa Você está Na mesa Vendo Esse culto E essa empresa Esse lugar Comercial Vai ser Abençoado Com a benção Da multiplicação Está Tenebroso Parece uma Penumbra A nuvem Está escura Por aí Mas vai clarear Vai ser acesa A luz Da benção E da esperança Aleluia Aleluia E de repente As pragas Do Egito Elas são lançadas Mas na terra Mas na terra De Gozem Ali está A mão Estendida De Deus Aleluia Deus quer guardar A sua igreja Deus quer guardar O seu povo Mas é necessário Que a igreja Se levante É necessário Que a igreja Obedeça A sua liderança A liderança Daquele povo Era José O que José Falava Aquele povo Obedecia E por isso Eram guardados E eu estou falando Liderança Que recebe Ordem do céu Que traz Palavra do céu Não é a coisa Por acaso Não É algo do céu É algo pelo céu Você sabe O que tem que fazer Você sabe O que tem que mudar Você sabe O que é necessário Então faça agora Faça hoje Não deixa para depois Não deixa para o final Do culto É agora Coloque a sua vida Na terra de Goshen Coloca a sua vida Mais próxima de Deus Coloca a sua vida Dentro daquilo Que Deus tem falado Para de brigar Com Deus Para de brigar Com a vontade de Deus Para de brigar Com o honesto de Deus Com o justo de Deus Com o amável de Deus Com o que dá glória Para Deus É hora de avivamento Manda as pragas Todos foram guardados Todos foram guardados Agora Moisés Eu vou mandar uma praga Que vai matar Todos os primogênitos Então como isso É bem Difícil E terrível Eu vou dar uma ordem Para o meu povo Mata o cordeiro Pega o sangue do cordeiro E marca os umbrais E as portas das casas O anjo destruidor Passará sobre a terra O anjo destruidor Destruirá Matará Mas na casa Preste atenção Na casa Que tiver a marca Do sangue do cordeiro O destruidor Não passará Ele pascua Ele passará Ele passará por cima E não atingirá Aquele lugar Arabai Mas é necessário Juntar a família E comer o cordeiro Matar o cordeiro Passar o sangue E comer o cordeiro Inteiro Não pode sobrar Arabaxandai Na terra de Gózen Há proteção Do céu Na terra de Gózen O anjo destruidor Não passa Não toca Mas qual é Essa terra de Gózen Qual é Essa casa em Gózen É a casa Daqueles Que alimentaram-se Do cordeiro Por inteiro Não pegue Só uma parte De Jesus Tem que ser Todo o cordeiro De Deus Que tira os pecados Do mundo Não pode ser Só a parte De Jesus Que diz Que te abençoa Não é Aquela parte Quem tem parte Comigo É aquele que come Da minha carne Bebe do meu sangue Não é somente O milagre Mas é principalmente A doutrina De Jesus Que nos traz Proteção A dave A caixa mais Aquele que habita No esconderijo Do altíssimo A sombra Do onipotente Deus descansará Direi do Senhor Ele é meu Deus É meu refúgio Abba da caixa mais É necessário É necessário Que o Senhor Que o Senhor Será o nosso refúgio O nosso escudo A nossa fortaleza A nossa bandeira De vitória Tem que ter a marca Do sangue Vamos pensar um pouco mais O sangue é vida E hoje E hoje eu sou a casa De Deus Tem que ter vida De Jesus Aqui Tem que ter vida Se não parece que está na igreja É a coisa mais nojenta Que tem É a coisa que mais me angustia É estar na igreja Mas também não tem vida Agora experimenta Deixar Jesus entrar Para você ver Deixa eu te falar Uma coisa bem aberta E bem correta Teologicamente Se você Tiver um encontro Verdadeiro com Deus Ele entrar na sua vida E te encher Da presença dele Não tem um culto Nessa igreja Que você vai ter coragem De faltar Essa é a diferença Quer saber Se tem vida em você Se você está vindo Na igreja por obrigação Ou para aliviar A consciência Ainda não tem vida em você Quem tem vida Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa Do Senhor Adabá Sedarai Uma coisa eu buscarei Sempre buscarei Uma coisa Que eu possa habitar Na casa do Senhor Adabá Samai Urabacai O Senhor é o meu pastor E me fará habitar Na sua casa Por longos dias Na casa de Deus tem glória Na casa de Deus tem unção Na casa de Deus tem salvação Na casa de Deus tem cura Na casa de Deus tem libertação Tem milagre Na casa de Deus tem batismo No Espírito Santo Na casa de Deus tem alegria Da alma Na casa de Deus As ovelhas do rebanho celestial Saltam de alegria Marca 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 Tem que ter sangue Vou falar uma coisa aqui E é só Jesus que faz isso E Ele faz na minha vida E faz na sua Eu sempre falo Quando Deus me lembra Porque esse é o compromisso Falar o que Deus colocar Para ser falado E lembrar o que Deus colocar Para ser lembrado Uma vez fazendo trabalho De libertação Aí o demônio veio Para bater No meu rosto Ele estava furioso Por causa daquele trabalho De libertação E quando Ele estendeu as mãos Eu disse assim Você não pode E Ele Levava a mão assim E segurava Você não pode Você sabe que não pode A palavra de Deus Não te deixa tocar Nos filhos de Deus Ficava e não conseguia tocar Nem em mim E nem em você Você tem compromisso com Deus? Você tem aliança com Deus? O diabo não pode tocar Não pode Glória a Deus Quem está na terra de Gozem O destruidor não toca Você está na terra de Gozem Você está na terra de Gozem Você está prestando atenção no culto? Você está ouvindo a palavra? Só está disfarçando Ei Quem está na terra de Gozem De verdade Está ouvindo a palavra Está comendo a palavra Está alimentando pela palavra Está sendo liberto pela palavra Está sendo santificado pela palavra O anjo matou os primogênitos Mas na terra de Gozem Não tinha morte Tinha festa Chegou a hora de irmos para a terra prometida Deixa eu falar algo que O Senhor colocou no meu coração A terra de Gozem hoje São aqueles Que andam com Jesus Já está claro isso E Nós estamos vivendo num tempo Escute isso Estamos vivendo num tempo Que o feijão subiu tantas vezes mais O arroz E olha que eu sei o preço de tudo O cristal Quando eu tinha promoção Era dez e pouco Onze e pouco Doze e pouco Está aqui o meu Parceiro que guarda tudo Esse irmão aqui sabe o preço de tudo É verdade Merchandagem Então Agora é vinte e quatro e noventa É vinte e cinco e noventa É vinte e sete Teve chegar a vinte e nove A trinta e dois Em São Paulo há quarenta e tantos Nordeste mais caro O óleo Irmão Chegou a dez O óleo E aí as coisas só aumentando Pneu subiu duas vezes E mais É a culpa desses camaradas Por mês Misericórdia Subiu demais Então Esse mundo Está Sobretaxado Esse mundo Está pedagiado Estou trazendo palavras novas Esse mundo Irmão Eles Eles Não estão Principalmente A cultura brasileira Irmãos Lá nos Estados Unidos Na Europa E algumas nações É Quando por exemplo Tem escassez de água Eles fazem campanha E dá águas Aqui eles dobrem o preço da água Porque está com escassez O cultura das trevas Nesse ponto Tem uma cultura boa Da hospitalidade De receber todo mundo Queria falar Falar as línguas De todo mundo Tem lugar que eu fui Irmãos Que eles entendiam Inglês E eu Pouco Pouquíssimo inglês Que eu sei Pedi lá uma coisa em inglês Não Não Entendo não Tão fácil É Mas eu fui lá em Roma Não Porque eu não entendo Não entendo Mas não é possível Não sei falar Como é que eu vou pedir Essa pizza aqui For cheese Please Não Enquanto Eu apontava o dedo Para o lugar lá E ele não dava Não Tem que falar a língua deles Capite? Se não Eles não Agora o brasileiro Não Ele quer falar a língua Do italiano Quer falar a língua Do francês Quer falar a língua Do inglês Quer ser hospitaleiro Né? Sim ou não? Nós temos uma cultura Agora essa parte Do dinheiro Irmão Pelo amor de Deus Parece que nós temos Uma herança assim De uns países Que não abre mão De nada Ele faz continência Né Wesley? Aí que está o problema Deus colocou No meu coração Que quem habita Na terra de Gozem Vai ter a benção Da multiplicação Ele vai multiplicar Deus vai agir Na sua vida Não adianta Sobretaxar Não adianta Colocar as coisas caras Quem cuida de nós Não é o real Quem cuida de nós Não é o euro Quem cuida de nós Não é o dólar Não Quem cuida de nós É Jesus Cristo É a boa mão Do Senhor E pode ficar tranquilo Que a gente não tem Aquela jogada Que tem alguns aí Que quando vai falar De multiplicação Tem que pedir Uma oferta gorda Não existe isso Estou falando O que Deus falou No meu coração A benção A benção da multiplicação Virá para os habitantes Da terra de Gozem Deus vai surpreender Sua vida Você é fiel no dízimo Você é fiel na oferta Você é fiel na casa de Deus Deus vai trazer A benção da multiplicação Você é fiel Você é fiel A benção da multiplicação A benção da frutificação A benção do Senhor virá O seu gás de cozinha Que era 30 dias Vai ser 90 Em nome do Senhor Jesus O pacote de arroz Que não dava uma semana Vai dar um mês Em nome do Senhor Haverá multiplicação No seu celeiro Haverá multiplicação Do seu salário Ainda que seja mil Vai continuar mil Mas vai dar para fazer Muita coisa Com esse mil Arabaço Rabacaxai Alguém está fugindo Para a terra de Gozem Nesta noite Corra 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 para a terra De Gozem É o lugar onde Deus Abençoa Me responda por favor Você sabe ou não sabe O que Deus tem pedido De você Sim ou não Sim ou não Sim ou não Sim ou não Só esse povo aqui Sim ou não Ah vocês falam Ah vocês falam Que a gente sabe Aqui as acústicas Que que é a pergunta que eu fiz Sabe o que Deus tem pedido De você Agora a pergunta seguinte é E você tem obedecido E você tem obedecido Esse é o problema A gente sabe o que Deus tem pedido Permaneça Faça pela prova Canta louvor Não sossega Alegra o coração Eu sei o que você falou Eu sou fraco Você é fraco Não Você é bobo Você é bobo Atrasado Ignorante Porque se Deus está falando Que essa é a solução Porque é que não faz logo Me conte uma coisa Querido irmão Sábio Que a gente usa A sabedoria humana Para perder a sabedoria de Deus Se aquele pote é de ouro E você tem que ir lá Mas tem um obstáculo na frente Embora você esteja escasso Você esteja fraco Você esteja sem Sem esperança Aí vem uma palavra E diz assim Passa pelo lado direito Que você chega rapidinho O que é que você faz? Você tem um pote de ouro lá O que é que você faz? Ah, mas eu não Tem força não Você falaria isso? Seria arrastado Mas iria É um pote de ouro Deus já tem te dado As direções Deus já tem te dado A receita Deus já tem te dado O caminho Não se mostre fraco No dia da peleja Levanta hoje Levanta agora Faça o que tem Que tem que ser feito Agora Lá baixo Caio Passa pela direita Chega logo Então Você sabe o que Deus tem pedido De você Mas você tem feito O que ele tem pedido Tem atendido Vai lá Mata o cordeiro E passa o sangue Ninguém morre E se isso Não Vou fazer isso Não senhor Se eu quiser Se eu quiser Se eu não quiser Eu não ligo Eu ia morrer Porque o que Deus fala Ele cumpre Escute uma coisa Você Poderia Estar bem melhor Do que está Hoje Quem tem ouvidos Ouça A palavra do Espírito De Deus Poderia estar mais cheio Da presença De Deus Poderia estar mais alegre Poderia ter mais fruto Mais dons Poderia ter um lá Mais abençoado Poderia ter até Um emprego melhor Já poderia ser Um pastor Uma pastor Um cantor Uma cantora Um missionário Uma missionária Sabe que tem ministério Vive brigando com o ministério Sabe que tem chamada Vive virando as costas Para chamada Sabe que tem que Confessar o pecado Mas nunca confessa O pecado E não trata Queria ter ouvido Fala Deus O povo de hoje Não tem coragem De falar isso não Poderia estar melhor Você que está aí Na sua casa Escondido Covardemente Deixou de estar Na casa De Deus Qual é o seu futuro Com Deus Atenda a voz Do Espírito Santo Atenda o que Deus Tem falado Para você fazer Pare de brigar Com os traumas Pare de valorizar Os traumas Pare de exaltar Os problemas É hora de usar A experiência É hora de usar A sabedoria E a povo Povo meu Usem a sabedoria Porventura Falaria Deus E não cumpriria Diria E não faria Deus Não é o homem Para que minta Não é filho Do homem Para que se arrependa Levante-se Dorá Ratarai Reaja Funja Para a terra De goze Tem um anjo de fogo Aqui no meio Da igreja Está pertinho Do Rodrigo Ali Um anjo de fogo Ele quer agir Nesse conto Mas ele age Na terra de goze Aramanda Dakatai Urabakashandai É esquisito Parece que ele tem faca Para tudo quanto é lugar Mas não é faca É fogo É coisa de fogo É um trem aceso Uma coisa assim Ele corta Tudo que não presta Adakava Samai E traz vitória Do céu Shanaka Mai Roma Arabakos Samara Ratai Cuja Fuja Fuja Corra Corra Para a terra de goze Entra dentro Da glória De Deus Entra dentro Da presença De Deus Na fumaça De glória Sabe o que tem Que fazer Ou não sabe Então faça Agora Pastor Eu sei Que eu tenho Uma chamada Para louvar Mas Você já ensaiou E tem um hino Na ponta Da língua É ensaiado E já jejuou Nunca vi Deus Querer Dar uma oportunidade E ela não ter sido Dada num culto Eu tenho experiências Muitas pessoas Têm experiências Eu tenho experiência De falar Tipo Vou dar oportunidade Para Ana Pescara Cantar Eu quero Lindomar Mas Deus Quer dar oportunidade Para Bia Meu Deus Será que ela canta A Ana Laura Canta Tu és pregadora Predicadora Dei lá a palavra Aí eu falo Eu olho para a Ana E falo assim Uma oportunidade Para Bia Já aconteceu isso Comigo Por quê? E aí a pessoa Pega o microfone Deus falou Que eu ia cantar Hoje Se prepara Se levanta Enche do óleo Enche do azeite De Deus Para você ver Adakamai Ratai Eu lembro que Eu ia para o meio do mato Orar Sozinho Ficava orando O dia todo E orando E buscando Deus O povo não queria orar O povo não queria ir Eu ia sozinho Buscando a Deus Chorando no meio do mar Deus me usa Deus Aí de repente O Espírito Santo Fala assim Vai pregar hoje O pastor Senevaldo Não falou nada Então vai pregar hoje E aí mandava Mensagem no meu coração Ela passava na minha mente E aí eu chegava No culto E estava lá No meu cantinho Nem obreiro do altar era Estava lá no meu cantinho Que eu sempre sentava assim Do altar da igreja De Goiatuba Sentava do lado esquerdo Primeiro ou segundo banco E estou lá Aleluia Essa coisa da minha cabeça Aí o pastor Senevaldo Fazia assim Tudo que foi feito Terminou tudo Aí fala Igreja fica sobre os pés Todo mundo fica sobre os pés Falando Mão Lindomar vai pregar hoje Justamente na hora Aí eu já vinha com a Bíblia Subia Pai do Senhor Meus irmãos Deus tem uma palavra Para nós nessa noite Não é ficar no banco Dizendo Por que eu não recebo a oportunidade Por que eu não recebo a oportunidade Se encha da glória de Deus Se encha do Espírito Santo Tenha propósitos firmados com Deus Vá ler a palavra Vá estudar as escrituras Vá se ungir Se lambuza do azeite E da glória E você não perderá oportunidades Deus te falará Eu te darei oportunidade hoje É diferente É diferente Ei Deus tem a bênção da multiplicação Então eu quero entender Por esta palavra Que Deus vai multiplicar A unção A unção Do Espírito Sobre a sua vida Deus vai começar A te dar palavras Mais profundas Ei Pregadores E pregadoras Predicadores Dê a palavra Deus vai Dar Mais unção Mais profundidade Mais ousadia E a palavra Coragem Está descendo Aqui no meio Da igreja Deus vai te dar Coragem Para falar O que tem que ser falado Na unção Na graça No amor de Deus No poder do Espírito Ei Tem coisa atrasada Rubim Deus quer que levanta Deus quer que enche Deus quer que tira As coisas da cabeça Do coração E joga na lata Do lixo É hora de levantar É hora de colocar A vida em ordem 2021 será o ano Que Deus vai erguer Pessoas Que sabem O que devem fazer E agora Decidiram Fazer Você que está Pela internet Escuta Esta palavra Vem Aleluia O glória Deus está derramando Um azeite No meio Da tua testa E é uma gotícula De azeite Fininha No meio Da testa Ele vai te dar Entendimento Diferenciado Para as coisas Espirituais Cada braço Quebranai A senhora Vai querer falar Uma coisa Vai sair outra E a lembrança Virar Badakasudai Porque esta gota De azeite É uma gota De sabedoria Que Deus está dando E tu lembrará Desta palavra E começará A exaltar O Senhor E essa gotinha Vai encher Vai multiplicar E vai tornar Uma unção Maravilhosa Na tua vida Se tu soubesse O plano De Deus Contigo Não procuraria Não perguntaria Por que das coisas Por que aconteceu Isso Por que está assim O Senhor Trabalha contigo Ele quer ver A sua insistência E persistência Na oração No propósito Na busca Ele quer Que o Alfredo De antigamente Se volte Badakasai Seja agora Levantado Em ti Barakai Porque há um ministério Tem uma porta De ferro Na tua frente Essa porta Não tem fechadura Essa porta Não tem como Tocar nela Para ela se abrir Mas a sua vida Se levantando Com Deus Você se enchendo Da glória De Deus A porta Sozinha Cai Radakai E você pisa Em cima dela E tu passa Por ela E um grande Homem de Deus Ao passar a porta Sai do outro lado Cheio Revestido De glória De glória E poder Receba A unção Do Espírito Santo Receba Sai o Espírito Do Espírito do Senhor Agindo em ti Aplauda o Senhor E diga Glória a Deus Eu estou vendo Eu estou vendo Diante de você Rubinho Um anjo Apresentando um papel Como um contrato Com o céu Se tu assinar Se tu assinar o contrato E garantir que vai cumprir Embaixadai 2021 será o teu ano E tu conhecerá A misericórdia de Deus Mas se tu não assinar Tu verá miséria Nesse ano E tu passará por lutas Que você jamais passaria Assina o contrato Assina Assume o que tem que assumir Faça o que tem que fazer E 2021 será de surpresa Agradável para ti Para tua casa E para a família Os familiares Se tu levantar Se tu ergueste Acabai O diabo quis colocar por terra O diabo quis empatar O diabo diz Não vai mais Aqui não dá mais fácil Aqui não vai mais para frente Agradável para a chata Mas o Senhor diz Se tu te levantar Se tu fizer um propósito E te levantar Para a glória de Deus Para o céu Para a chamada Que tu tem Agradável para a chata Deus te ungirá Deus te levantará Pois tu tens chamada Para ser missionária E o Senhor mudará Aqueles que estão perto Da tua casa E o Senhor te dará Tanta graça Que tu sem palavra Vai ganhar pessoas Para o Senhor A da calma Receba aí um renovo Para a tua vida Porque tu precisa Abaducou chatai Receba um azeite aí Que é derramado Sobre a tua cabeça Porque tu precisa Porque tu precisa E o Senhor te diz Eu te vejo E eu tenho este plano Contigo Oramás Sudai Hoje tem a benção Da multiplicação Oramás Surebiacandará Hoje tem a benção Da multiplicação Você não está sentindo nada Porque você não quer Nada com Deus Mas os que estão sentindo Já sabem que a benção Está na sua vida Aleluia E o Senhor Jesus Estava naquele lugar E a multidão Estava faminta E aí Jesus perguntou Os seus discípulos Que faremos Esta multidão Está faminta Os discípulos Chegaram para Jesus Com a decisão prática Com a resposta prática Despede a multidão Eles não tem O que comer aqui A coisa está feia Por aqui Despede Para que eles Não desfaleçam No caminho Despede Para que eles Arrumem alguma coisa Despede a multidão Jesus disse Não Vocês vão dar De comer Para eles Dá-lhes Vós De comer Aramã Tarabai Mas nós não temos Se tivesse 200 dinheiro Para comprar Ainda não daria Mas aqui não tem Panificador Estou parafraseando Aqui não tem Supermercado Aqui não tem Lugar para comprar Casa do fulano Padeiro ciclano Não O que nós faremos Dá-lhes Vós de comer Mas o que faremos Precisa De comprar pão Não Você precisa Que Jesus Esteja com você Banakasubadai Você precisa De obedecer O que o Senhor Jesus Vai falar agora Radakamai Vocês tem alguma coisa Tem um camarada ali Que tem 5 pães E 2 peixinhos Mas o que é Que são 5 pães E 2 peixinhos Para essa multidão De só de homens 5 mil Fora mulheres E crianças E Jesus disse Se tem Eu estou farafraseando Ok E Jesus disse Se tem Jesus convosco É o bastante É o bastante Adakamai O segredo não é Quantos pães É se o rei da glória Está presente Adakamai O segredo Não é o tamanho Das ondas Que se levantaram Não é o tamanho Da tempestade O segredo É o tamanho Do Deus Que está no barco Que é o segredo Adakamai O segredo Não é o tamanho Do problema Do inválido É o tamanho Do Deus Que diz Levanta e anda O segredo Não é que está 4 dias de morto Não O segredo É o tamanho Do Deus Que tem poder Para dizer Lázaro Vem para fora Jesus está aí Escute Jesus está aí Entra na minha casa Jesus Entra na minha vida Jesus Entra na minha família Jesus Entra no meu Ministério Jesus Entra Entra Senhor Entra 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 no meu carro Entra Senhor Entra na minha bicicleta Entra na motocicleta Entra Jesus Entra em mim Senhor Entra Assume tudo Senhor Orabacat Orabacatai Orabacaxandai Passe a andar com Deus 2021 seja o ano De andar com Deus 2021 seja o ano Que você esteja Inteiramente Repleto Da glória De Deus Levante as mãos E receba A presença Você pode ser batizado agora Pode ser avivado agora Pode ser levantado Profetiza agora Você pode receber A multiplicação De graça Assim habitou Israel Na terra do Egito Na terra de Gozem E nela tomaram Possessão Frutificaram E multiplicaram-se muito Nós estamos no Egito Meu irmão Mas na terra de Gozem E eles disseram Tomaram possessão Posse De coisas Esse aqui Tinha uma bicicleta Que fez uma campanha Maravilhosa Trabalhando com reciclado E conseguiu comprar uma bicicleta Do sonho Depois Agora comprou uma bicicleta Eu compro um carro E comprou um carro E aí Deus viu o esforço dele E falou Agora eu dou um carro zero Aí o Valfredo Quer parar de De mexer com o caminhão Porque ele quer estar na igreja Quer mexer com o caminhão Mas não Eu quero estar na igreja Todos os cultos Pastor Ora Fomos orar Hoje ele é empresário Dono da Agro Sales Segredo Não é quem é você É quem está com você Ah Se a gente soubesse Esse segredo Irmão O vaso está aqui Vamos lá Meu irmão Passa Em nome de Jesus Passa Em nome de Jesus Passa Acorda Para de valorizar Muito mais os traumas Para de valorizar Muito mais o pessimismo Para de valorizar Ninguém me olha Ninguém me vê Acorda Fuja para a terra de Gozem Tem gente que comprou casa Não tinha condição Não tinha condição de alugar Aqui a gente Não fica falando De bens A gente só fala Da palavra De conserto De aliança De responsabilidade De vida com Deus Não é Mas os resultados Estão no meio dos irmãos Olha lá fora O tanto de carro Olha aqui o tanto de carro Não tinha isso não Não existe isso não É bênção de Deus É cuidado de Deus Mas o segredo É habita na terra de Gozem E quando Deus te der vitória Não saia da terra de Gozem Não É o lugar onde Deus guarda É o lugar onde Deus está É o lugar De onde nós sairemos Para chegar na terra prometida Rabá Kachandai Nós sairemos daqui Para chegar ali A terra prometida hoje Aleluia É a Canaã celestial É a glória da eternidade Com Jesus Cristo Daqui subiremos lá Adakabasubai Ei A bênção da multiplicação Está aqui Aí Jesus pegou os cinco pães Pai graças te dou Serve Aí tem um segredo E se eles não servissem Olhando para aquele tanto de pão Esse é o segredo também Não Ah mas serve Serve Você não está vendo tanto de gente Aqui Ainda que tem doze cestos Jesus Mas o que são doze cestos Para em torno de quinze mil pessoas Já calculou aí Doze cestos para quinze mil pessoas Para duzentas já está demais De menos Serve Já viu que tem gente Que começa a fazer uma casa E só tem um dinheiro Para comprar dois sacos de cimento E começa E a casa termina Serve Serve Pega o cesto Vai E se acabar Vai Vai É 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 dando que se recebe É servindo que se é abençoado Comece o que você tem que começar E deixa Deus te abençoar Comece o que você tem que começar E deixa Deus te abençoar Mas não saia de gozem Sabe o que aconteceu? Voltaram os doze com doze cestos Cheio do mesmo jeito Me dá um exemplo prático, pastor Um exemplo prático Quando nós reformamos aquela Nós mudamos para ali E nós não tínhamos dinheiro Para fazer a reforma A reforma ficava dezoito mil na época E nós fomos fazendo campanha A campanha juntou onze Juntou onze mil E aí nós começamos a fazer Surgiu mais umas coisas para fazer Os irmãos pegaram e tal, tal, tal Terminamos, pagamos tudo E sobrou Dezoito mil no caixa E nós não subjugamos a igreja Todo mundo aqui que é mais antigo sabe disso Deus multiplica Você vai se levantar nessa noite Você crê que a benção da multiplicação está aí? O mundo quer roubar dos pobres O Senhor quer cuidar dos necessitados O Senhor quer cuidar daqueles que são pobres e carentes dele Do cuidado dele Davi era milionário Mas ele disse Eu sou pobre e necessitado E é o Senhor que cuida de mim Alguém pode dizer isso nesta noite E receber o cuidado de Deus O Senhor está mudando um comércio aqui nesta noite Porque o comércio que você tem Não é um comércio que glorifica o Senhor E ele vai mudar este comércio E vai ser muito mais abençoado Mas esteja atento Porque você saberá o que fazer Bará, raçai Receba a benção da multiplicação Receba a benção da multiplicação Receba, receba, receba Receba revelações de Deus Receba revelações para você ter O seu próprio comércio Rabacá, sutarabai, arabacai Receba a multiplicação Receba, receba a multiplicação O cuidado de Deus A benção de Deus Fique sobre os pés Qual que é o segredo Da palavra que Deus Está falando conosco Primeiro Eu tenho que estar Na terra de Goshen Eu tenho que estar Onde Deus quer que eu esteja Esse é o principal É aqui que eu me aproximo de Deus É aqui que eu tenho A mão de Deus estendida Pronto Segundo Faça o que tem que ser feito Guarda essas duas coisas E a benção da multiplicação Está aí Faça o que tem que ser feito Faça o que tem que ser feito Você quer A benção da multiplicação Da unção do poder Do ministério Da graça Da empresa De tudo Então faça o que tem que ser feito Hoje Se realmente você quer Não deixa para amanhã Até para trair Tem que ser na hora Que decidiu Jesus falou para Judas Faça o que tem que ser feito Faça agora Então vamos fazer Ó O caminho é aqui ó Então vamos Está ali Irmãos A frase que mais Uma das frases que mais Dói Coração do pastor É que nós estamos Tão perto Mas ao mesmo tempo Tão longe Tão perto da benção Tão perto do batismo Com o Espírito Santo Tão perto do renovo Tão perto do bom caminho Da boa direção Tão perto de mudar tudo Mas tão longe Por protelar sempre E deixar para amanhã Tem um casal que está brigado aqui Dentro da igreja Sabe Que precisa tratar Mas não trata Tão perto E tão longe Tem pessoa em adultério Dentro da igreja Sabe que tem que confessar Mas não faz Tão perto Tão longe Tem pessoas Magoadas Dentro da igreja Ouviram Pares de vezes Que tem que perdoar Mas não perdoa Tão perto Tão longe Chega de esconder Fuja para a terra de goze Faça hoje O que tem que ser feito Faça agora O que tem que ser feito É melhor É melhor a tristeza De um mês Do que a angústia De dez anos É melhor a prova De três meses Do que a condenação eterna Por todo o tempo É melhor a vergonha De assumir que errou Do que a vergonha De ouvir da voz Do espírito Da voz de Jesus Servo mal e fiel Faça o que tem Que ser feito Você pode ter caído Por vários motivos Mas você nunca poderá dizer Que o Senhor não disse Eu te perdoo Conserta Vamos orar A benção da multiplicação Virá para os que estão Na terra de goze Taracuxa taracamas Torebida Orabas Torebiakutai Deus quer mudar Algo muito especial Na sua vida Nilson Moreira É Moreira ou Moraes? Moura Deus sabe que te humou Deus quer mudar Muita coisa na sua vida Nilson No ano de 2021 Tem alguns questionamentos Que ficaram na sua alma Alguns questionamentos Que ficaram na sua mente Que você não entendeu O porquê Mas o Senhor Ele entende O porquê E é Ele que está trabalhando E se tu Fizer o que tem que ser Perfeito 2021 Vai ser um ano Especial Para a sua vida E para a sua família Porque Deus viu o esforço Deus viu as várias Tratativas As várias vezes Que foi conversado E o Senhor Estava presente Em todas E vou te falar algo O Senhor ria Das reuniões Porque sabia Que nada seria resolvido A não ser no tempo dele Com a decisão Certa de vocês Guarda esta palavra Aleluia O céu está aberto Tem uma parte fechada Aqui Pesada Por causa De um espírito Errado Que tem aí Umas pessoas Dado lugar Mas Deus Nesta noite Ele quer abençoar Os que estão Na terra Na terra de Gozem Na terra de Gozem Irmãos Muitas vezes Já está lá Habitando Coréia Datanha E abrirão E muita gente Rebelde Mas Deus abençoa A terra Deus abençoa Deus abençoa Os fiéis Aleluia Então É hora É hora De você Pensar Muito E buscar Sabedoria Para falar Com Deus Agora Porque a benção Da multiplicação Está pairando Nesse lugar Lama Lamaanturabasudai Esses dias Deus falou De dez mil De quinhentos De quinhentos Lembrei Do dez mil Do negócio Do Rubens Tem um Número aqui Doze mil reais Doze mil reais Deus vai abençoar Aleluia Seria difícil Falar isso Tirando oferta Mas pode ficar tranquilo Nós não tiramos Só estou falando O que Deus Está mostrando Doze mil Não é nem Doze mil reais É porque Está escrito Doze mil Aqui ó Um O dois O ponto E as três zeros Doze mil É uma benção E Deus sabe Agora eu peço Uma coisa Para a igreja Não guarda Para você não Testemunha Testemunha O que Deus Tem feito Testemunha Araba Sutaraba Eu estou vendo Pessoas E o senhor Falando no meu Coração Esse aí No ano 2021 Vai ter Surpresa Boa Olhei para Rosa Dias E Deus Pôs isso No meu Coração Vai ter Surpresa Boa 2021 Vai ter Que ter Coragem 2021 2021 Mas vai ter Surpresa Aleluia Deus está Marcando Pessoas Abenção Edmilson Edmilson Tome a decisão Certa E Deus Te garante A benção Vamos orar Feche os seus olhos Aleluia A bênção vai ser para nós que aqui estamos presentes Na casa de Deus E para você que está pela internet agora Eu quero que você se levante aí Você que está pela internet Do seu lugar, onde você estiver Porque a bênção a gente recebe de pé Pelo menos agora é assim Aleluia Se levante Você que está com dores nas pernas aí mulher Se levante desse sofá Porque o Senhor vai curar suas pernas também Daná, curaba, sutai Senhor meu Deus e meu Pai Ministrei a palavra dada por Ti Revelada pelo céu Agora o Teu povo foge, corre Para a terra de Goshen A terra do aproximar do Senhor A terra que significa a direção O centro da Tua vontade Estende a Tua mão Saraba, chutai Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Olha Para a dispensa deste povo Que é Teu povo Nós somos Teu povo Olha para o arroz, para o feijão Olha meu Deus para o macarrão Para os ovos Sal, açúcar, café Para as misturas Para a carne Baranta, calucha, tai Olha para a dispensa Para aquilo que é material de limpeza Meu Deus Tudo o que envolve Multiplica Venha, venha a bênção Da multiplicação Na dispensa Venha a bênção Da multiplicação No gás de cozinha No botijão de gás Saraba e Adai Vai multiplicar Vai multiplicar E vai multiplicar Daraba, chutai Venha a bênção Da multiplicação No salário Desta pessoa Vai continuar Ganhando salário Mas comprará Mais coisas E sobrará Ainda mais dinheiro E ela não vai saber Nem fazer as contas Porque isso é mistério Vai multiplicar A gasolina do carro O óleo do carro Rabanta Dubiar, sebiar, dorar, samai A empresa que você trabalha Vai crescer E vai prosperar E tu vai crescer E prosperar lá Daraba, chutai A empresa Que tu No Senhor É dono Mas é o Senhor Quem é o dono principal Vai crescer Vai expandir Vai multiplicar O lucro Baixa, tai Receba Rabanto Araba, chutai A bênção Da multiplicação Na sua vida Financeira Na sua vida Material Marachurai Receba A bênção Da multiplicação Na família Na unidade E na união Familiar Neste exato momento Satanás Cai por terra Os demônios São expulsos E as famílias São restauradas Anúvia Samandai A comunhão Do marido E da mulher Da mulher E do marido Está restaurada Esteve mal Mas está restaurada Em nome de Jesus O ministério Recebe A unção Multiplicada A graça Multiplicada O fruto Multiplicado O caráter E a santidade Multiplicados Carabá Shadai O rabai O crescimento Ramanda Rabá Sudai Receba o dom Da palavra Receba os dons Espirituais Receba em nome Do Senhor Jesus O dom do amor Receba o dom Da misericórdia Receba de Deus E badá Shadai A multiplicação Do avivamento De Deus Na sua história O avivamento De Deus Na sua vida A graça De Deus Na sua vida O poder Do Espírito Santo Na sua vida Vocês que estão Pela internet Vocês que estão Aqui Levante as duas Mãos Porque eu quero Ministrar A multiplicação Da sua Saúde Tá na caruxa As vacinas Têm de 94 A 95 A 96 Por cento De eficácia Agora é 100% 100% De anticorpos No seu corpo Eu clamo ao céu Que coloque Uma pele Do céu No nosso corpo Inteiro Nenhum vírus Consiga Penetrar Nenhum vírus Consiga Ligar Na pele Sequer colar Na pele É bater E cair E morrer Eu profetizo Na autoridade Do nome Santo De Jesus Cristo Que você E eu Somos Revestidos De uma pele De glória E graça De fogo E poder E de unção Do céu Nenhum vírus Para quem Tem as duas Mãos Levantadas Nenhum vírus Duas mãos Nenhum vírus Terá poder Sobre a sua vida Sobre a sua casa Vem a multiplicação Dos anticorpos Da proteção De Deus Sobre a sua vida Porque há poder No sangue Do cordeiro Porque há poder No sangue De Jesus Porque há poder No nome De Jesus Arabacai Receba aí a proteção Receba a marca Do cordeiro Receba a marca Do sangue Receba Receba a multiplicação Da sua saúde Receba a multiplicação Da sua saúde Receba a multiplicação Presta atenção Irmão Pelo amor de Deus Eu estou ministrando Na sua vida Receba a multiplicação Da saúde Agora A enfermidade Cai por terra O mal do câncer Cai por terra A enfermidade Do coração Desaparece Em nome De Jesus A fraqueza Vai embora Receba a benção Da multiplicação Da saúde Duas mãos E uma boca Dizendo Eu creio Eu recebo Eu sei que tu és Deus Ataca Amadai É no nome de Jesus É no nome de Jesus Receba milagre Receba a libertação Receba o mover Da multiplicação Na saúde Na proteção Da saúde Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você pode repetir Você pode repetir Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se deleita agora Com essa proteção E com essa benção Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai clamando Vai clamando esse nome Para você ver o que vai acontecer Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu estou curado Em nome de Jesus Eu estou sarado Em nome de Jesus Eu estou imunizado Em nome de Jesus Esterelizado Em nome de Jesus Sarado Em nome de Jesus Cheio de saúde Receba receba Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você que está pela internet Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tá queimando aí na cabeça Né mulher É milagre É milagre É milagre Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Não vai dar Não vai dar Não vai dar esse mal Receba no seu coração O toque do Espírito No nome de Jesus Não tem infarto Em nome de Jesus Agora coloca a mão Em posição de punhos fechados Pode ser assim como eu estou Aleluia Olhos fechados Eu quero orar Para que Deus Multiplique a sua coragem Doutrinada Pelo Espírito Santo Pela palavra de Deus Coragem 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 para acreditar Coragem para ter esperança Eu estou sabendo Eu estou sabendo Pela inspiração do Espírito de Deus Que tem gente que tem medo de ter esperança Tem medo de acreditar que vai dar certo Que vai ter mudança Mas o Espírito de Deus te injeta Coragem Coragem para ter esperança Coragem para acreditar Coragem para receber a palavra E guardar Como sendo Como de fato é Para a sua vida Primeiro Adama Uramatakashai Receba a multiplicação Da coragem A nave A nave A samandai E com essa multiplicação A sua fé Seja restaurada A sua fé Seja levantada E com essa coragem Tu seja levantada espiritualmente E diga agora É daqui para cima É daqui para lá Mais forte Mais cheio da graça Receba a coragem Receba a coragem A multiplicação Da coragem E agora você que recebe Aplauda e dê glória Com coragem Acredite que você recebeu Aplauda e dê glória Aleluia Cuida de mim Só essa parte Cuida de mim Jesus Aleluia Aleluia Só para nós nos deleitarmos Com o cuidado do Senhor Arama Suramai Tem uma irmã pela internet Que Deus queimou Na sua cabeça É uma cura Que Deus fez Maravilhosa Não tem mais mal Nessa cabeça Se você quiser Testemunha aqui no Facebook Por favor Aleluia Aleluia Tem multiplicação aí? Quem está na terra de Gozem Aleluia Aleluia Vejo tudo tão escuro E sem esperança E hoje eu não tenho mais força Para prosseguir Eu me sinto inseguro Feito uma criança Que não sabe o que fazer E nem pra onde A parte Essa parte Cuida de mim Essa aí que Deus está falando Para a gente cantar Aleluia Aleluia Como é que eu posso encontrar outra ajuda Se o único amigo que eu tenho É o Senhor Cuida de mim Vem me ajudar Olha esse pranto Molhando o meu rosto É só o Senhor Para poder Enxugar Cuida de mim Cuida de mim Amém Aleluia Você vai sair daqui Nessa noite Com essa palavra Eu estou Na terra De Gozem Na terra de Gozem E aí Pronto Tem crise na terra de Gozem? Tem Tem problema na terra de Gozem? Tem Mas tem Deus cuidando de tudo? Tem milagre? Tem proteção? Tem multiplicação? Tem posse de coisas? Tem frutificação? E de lá a gente vai para a terra Prometida? Então louve a Deus Aplauda o Senhor E dê glória O nome dele Aleluia Aplauda dando glória Tenha esse costume Toda vez que aplaudir Glória a Deus Aleluia Oh maravilhoso Deus Aleluia Vamos orar Rapidamente Para Os irmãos que temos Orado Aqui já está orado Diga Eu vou para casa E já estou abençoado Em todas as áreas Nenhum obreiro do altar Vai atender ninguém aqui A não ser se for para aceitar Jesus Alguma coisa que resolver depois Porque você tem que aprender A acreditar Tem vezes que Deus chama na frente Fala e faz e tal E tem vezes que tem que ser A fé Quem levou a vaquinha aí Na tarde Da Tem que levar a vaquinha Amém Emanuel continua orando Filho do Maciel Guilherme Filho da irmã Juliana E o Cristiano Vamos continuar orando Ivonei de mamãe da Milena Vamos continuar José Inácio Papai da Ana Pescara Vamos continuar Também Andréia Pedido de oração Depressão Aparecida Gorete Edmilson Marcos Rodolfo Ronaldo Romulo Reginaldo de Souza Libertação e Salvação Paulo e Daniela Salvação Mara Silva Libertação e Salvação Vida Sentimental Áurea Teixeira Caroço no pescoço E eu creio que Deus vai tirar Maria Inês Questa oração da saúde Miriam e Família Luto Alisson Felipe Salvação e Libertação Aliás teve uma Eu vi no Facebook Que a irmã Vasti Partiu para a eternidade Não é? Vamos orar para que Deus Console a família Joaquim São da sede Joaquim Libertação e Salvação Melissa Dois anos Queimadura pelo corpo Presbítero Esfavaron Restauração da saúde Maria Vida Financeira Eliane Canadá Solução de uma causa Marlene Walter Valéria Eliane Fernanda Salvação Júria Luísa Ana Luísa Restauração espiritual Luísa Nascimento Porta de emprego Ana Maria Torres Estados Unidos Libertação do espírito Medo Ó Deus Ministro Coragem Passa essa mensagem Para ela Marlene Leal Cura dos ossos Divina Goianésia Restauração da saúde Uma divina Orar Elias Elias Cunha Libertação Salvação E vida Financeira Hudson Alessandro Libertação Salvação Patrícia Gomes De Vitória Vida espiritual Saúde E por sua filha Ana Beatriz Maria Isabel Saúde Causa na justiça E família Patrick Flávio Fabrício Libertação Dos vícios Sandra Sofreu um AVC Conhecemos não né É E os irmãos Que temos orado Vamos orar por eles Aqui já está abençoado Pastor eu tenho um problema No meu joelho Sai dizendo Senhor eu estou curado Está doendo Mas eu estou curado Está doendo Mas eu estou curado Daqui um pouco Vou embora Tem que crer Tem que acreditar Vamos orar Estenda as mãos Diga comigo Senhor Jesus Nós temos Nas nossas vidas A unção Do Senhor A autoridade No nome de Jesus E nós rogamos Por todas Estas vidas Cujos nomes Foram mencionados Visita Senhor E visita Todos os irmãos Que temos orado Da igreja Jair Creusa Marindens Nildete Maria de Freitas E Gilberto Exaltino Nivaldo Divino Vonete Evangelista João Batista Família Presbítero Eduard Família Pastora Cislene Edson Favarou Nauda Nauda E os filhos Visita Senhor E visita Adefo Portugal Adefo França E a fé Espanha Senhor Opera os teus Milagres Na vida Destes De maneira Gloriosa Senhor Há poder Na oração Que é feita Em concordância Em concordância Porque o senhor Diz O que dois ou três Concordarem Acerca de tudo Aqui na terra Terá sido Terá sido Concordado No céu Aleluia Eu concordo Senhor Nós concordamos Milagres Sobre todos estes Sobre todos nós Em nome de Jesus Em nome de Jesus E em nome do Senhor Jesus Amém Aplauda o senhor E diga Já está feito Diga todos pela internet Igualmente Recebam Concordamos Amém Aleluia Cantina Hoje nós temos Uma cantina Muito Diferente É a primeira vez Que eu vejo Este Elemento Cantina Não informada Mas não foi informada E por que Vocês não informaram? Alexandre o grande Já correu? Cantina Sorvete E é maravilhoso Sorvete Neste tempo Eu entendi Oswaldo chegou Falei Meu Deus Sorvete esquisito É o ovo Maldini Estou parecendo Aquela Que só os meus Queridos Da nossa Jovem guarda Lembra? Hã? Aquela avó Caduca Surda Surda O que? Aleluia Amém Meus irmãos Está na terra De Gozem Está feliz Está abençoado A benção Da multiplicação Está aí Diga Está aqui Aleluia Curva a sua cabeça Meus amados Da internet Deus abençoe Todos Por filha Acabou de entrar Aqui a por filha Da Rosa Dias Irmã Da Rosa Dias Irmão Jones Né? Rosa Dias Deus abençoe Meus irmãos Curve a cabeça Aleluia Que o Senhor Te abençoe E te guarde Que o Senhor Sobre ti Levante o seu rosto E tenha Misericórdia De ti Que o Senhor Sobre ti Resplandeça O seu rosto E te dê A sua doce Perfeita E maravilhosa Paz E isto Com a benção Da multiplicação Da frutificação E de posses Que vem Das mãos E do agir Do nosso Senhor Jesus Assim seja Aqui e agora Até a eternidade Na nova Jerusalém De Deus E os que com fé Tomam posse De tudo Que foi ministrado Neste culto Até agora Vão dizer com muita alegria Um, dois, três Amém Tome assento Deus abençoe Internauta Fuja Corra O lugar Para se ver livre De tudo Que está acontecendo Neste mundo É em Cristo Jesus Escondido Fuja Para a terra De goza Tudo já está Preparado Na terra De goza Deus te abençoe Sai Deus te abençoe Deus te abençoe Obrigado.